O projeto deles é abrir uma rua e uma praça. Poxa, tirar nós que vivemos há mais de 100 anos aqui para abrir uma praça e uma rua? O que eles querem é tirar a comunidade daqui para acesso a um empreendimento imobiliário deles milionário, bilionário, porque cada unidade de apartamento eles querem em torno de 14, 15 milhões de reais. Eu vi que o meu nicho de mercado que eu queria desenvolver ali com meus filhos era terrenos de excelente localização e coisas de padrão bom. O Alameda Jardim está inserido hoje na região urbana mais valorizada e que recebe maior desenvolvimento imobiliário na cidade. Está junto às principais instituições de ensino e também junto ao principal shopping da região sul do Brasil. Todos os vetores de desenvolvimento e valorização imobiliária estarão no entorno do Alameda Jardins. Eles falam o luxo ao lado do Country Clube. Eles sequer mencionam a violência que eles estão fazendo aqui com os jagunços e tal para retirar essa comunidade quilombola daqui. O dia 13, sem nenhuma ordem judicial, sem nenhum fundamento legal, eles encostaram a patrola e começaram a fazer as demolições. Era aqui sem ordem judicial, derrubando uma casa onde nós quilombos impedimos de derrubar outras e sem contar que eles botaram um muro assim que na janela da minha filha não dá para abrir mais, porque tem essa frestinha aqui, não dá para respirar para lá de lá. Eles taparam tudo. A demolição estava sendo comandada por uma criatura que apareceu aqui várias vezes com a CFL e junto com a Defensora Pública Estadual. A gente não sabe, porque ele nunca se identificou, se é ex-brigadiano, se é brigadiano e tal, mas ele se relaciona com essas empresas meio milicianas de segurança, que aí sim são comandadas por um brigadiano que faz segurança aqui para os ricos aqui dessa região toda. A Prefeitura está construindo também, um outro absurdo, um termo de conversão de área pública entre a Prefeitura e a CFL Exáfago. Dia 13 de novembro passado, eles tentaram executar alguns acordos individuais que estão vinculados a esse termo de conversão, que prevê o seguinte, é um acordo individual em que a pessoa aceita um valor que vem da CFL Exáfago. A Prefeitura promove a demolição e quem vai estar sendo emitido na posse, eles estão mentindo no processo, nessas acordos individuais, não é a Prefeitura, porque é um próprio municipal aqui. É uma área de domínio municipal e a posse é quilombola. Quem estaria sendo emitido na posse é a CFL Exáfago. A Defensoria Pública que está aqui, vai lá, faz reunião, chama os moradores que quer sair, daí promete tal dinheiro, vai lá, e daí chega aqui e você paga as pessoas querem tirar a casa e ocupar a área que é nossa. A gente não vai permitir isso, porque é nossa. Infelizmente a gente vê que a serviço dessa violência tem instituições como a Defensoria Pública Estadual, a Prefeitura. Tanto no processo como para a população de Porto Alegre, eles estão escondendo o papel do CFL Exáfago. A Prefeitura está nos ferrando, porque eles não tinham que estar vendendo um terreno que é nosso por direito, negociando com empresas. Porque quem quer sair, pode sair, mas eles têm que entender que o território é nosso e eles não podem tomar conta. Eu moro aqui há mais de 50 anos. A minha tia morou há mais de 100 anos, morreu com 105 anos. Criei todos os meus filhos aqui, criei meus netos. Nosso quilombo, eles tinham corpos, vaca, tinha vários amarzenhas, tinha campo de futebol. Onde o empreendimento está saindo aqui atrás, era a área quilombola também, eles já perderam dois terços da sua área original. O lugar aqui que tu pode caminhar é essa cidade que tu não vai achar igual. Aqui, por exemplo, as crianças ficam brincando até a tarde na rua. E a gente era bem unida, não dava um problema, não ajudava. Esses empresários nos dividiram. Porque as pessoas querem sair e a gente quer ficar, as pessoas acabaram ficando bravas com nós. Então eles falam que a gente que está enteceando eles de ir embora. O projeto do Alameda Jardins e da Country Tower, eles expressam o propósito da CFL. Está muito em linha com o nosso DNA de desenvolver projetos imobiliários de maior valor agregado e buscar sempre trazer também algo que seja positivo para o seu entorno direto, para a comunidade que está próxima, para que está positivamente. Eles querem nos tirar de um território que é nosso por direito. A comunidade está enfrentando aqui um dos principais setores econômicos aqui do estado do Rio Grande do Sul e com vinculações, inclusive, internacionais. As arquitetos, nós analisamos o contexto, onde nós estamos designando, o que é o ambiente. E esse projeto tem características interessantes urbanas e ambientais. É um grande conglomerado supremacista atacando a população nele. Não é uma questão de moradia, a gente está falando de um território coletivo quilombola, que tem presença aqui há mais de 100 anos nessa região. E eles estão simplesmente desconsiderando esses direitos territoriais da comunidade quilombola. O território não pode ser negociado com empresa alguma. Porque é uma coisa que é nossa por direito, dos nossos pais, dos nossos avôs. Como que a gente vai estar renegociando isso? Isso não tem preço que parte. As pessoas se incomodam muito quando eu faço uma interface entre o que está ocorrendo aqui com o nosso povo e o que está ocorrendo na Palestina ocupada pelos sionistas. É uma violência colonial extrema. Visando simplesmente o apagamento da presença quilombola, que aqui são 120 anos dessa presença. Lá em Gaza é a quente. Eles destroem escolas, hospitais, matam crianças e tal a quente, bombardeando. Aqui é a caneta, que tem o mesmo efeito. E quando a caneta não funciona, é a bala. O meu sonho é um dia ter isso aqui. Tudo asfaltado, tudo com empanamento, tudo direitinho. Arrumar as casas que faltam arrumar. Fazer tudo, não tinha a nossa associação. Esse é o meu sonho. E ficar aqui. Por que a gente não tem o direito de ir para empenar nesse ali? Mas a gente tem o direito de ir para casa do Segando lá, fazer partida, não vou lá. O Paul Dengrube, que eu trabalhava lá, eu soltava três, quatro anos da banheira. E por que a gente serve para trabalhar para eles, se a gente não serve para morar no nosso território? O mundo está pelo princípio, deve morrer pela minha terra. Eu amo. Porque nós vamos sair. E por que a gente não tem o direito de ir para morar no nosso país?